Cristo Jesus Cristo é a estrela Guia dos seus fiéis Somos os seus revildos Glória ao rei dos reis É Jesus Cristo a senda Da celestial cião Pátria muito desejada Onde teremos galardão Cristo é a estrela Guia dos seus fiéis Somos os seus revildos Glória ao rei dos reis Caminho e verdade E vida é Jesus Por ele nós teremos Introdução no lar de luz Cristo é a estrela Guia dos seus fiéis Somos os seus revildos Glória ao rei dos reis Música Música Legenda por Sônia Ruberti